A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ué? Ué? Desde o início. Você sabia? Todo mundo da diretoria sabia. Ninguém sequer se interessou em acreditar no posicionamento. Os detalhes eram todos inconsistentes. Você sabia, mas não fez nada. Por quê? A consciência começou a pesar do nada? Meu pai tinha suas falhas. Eu sei. Não vou ficar me iludindo. Quando o inimigo precisava ser tirado da jogada, ele fazia sem nem pestanejar. É um caminho que Yorunobu quis seguir. Para o meu pai, os fins nunca justificavam os meios. O sabor Urasaka sempre valorizava uma coisa. Você sabe o que era? Poder. A família. Nossa família. Eu era o coração dele. Ajudava na vida dele. Garantia continuidade, a estabilidade. Nunca me opus a nada. Acho que as instruções do Yorunobu diziam o contrário. O Yorunobu se voltou contra o nosso pai. Mas ele é um Urasaka. É da família. Eu não espero que entenda. Só quero que saiba que não sou contra o meu irmão porque eu quero. É bem complicado. Ele é o seu irmão. Foi difícil e vai ser difícil. Digamos que eu entenda. Mas o que fez tu mudar de ideia? Recebemos um aviso durante o desfile. Violaram os protocolos de segurança. Foi aí que surgiram as dúvidas. Ficaram ainda maiores no seu esconderijo. Quando o grupo de invasão do meu irmão chegou não para resgatar, mas para matar. O Yorunobu claramente estava disposto a te sacrificar. O meu pai tinha razão sobre o meu irmão. Ele nunca se importou conosco. Eu acabei me tornando o coração da família. Chegou a hora da Arasaka escutar o coração. A justiça será feita. Você trouxe o psicófago conforme o combinado? Dedo no gatilho. Não fala nada. Tu acha que eu sou trouxa? Que eu vou cair nessa? Meu plano é sair com vida. Se eu tivesse más intenções, eu teria escolhido um lugar muito mais discreto. Estamos aqui porque sei como salvar a sua vida. Posso levá-lo até Mikoshi. Então a Mikoshi não existe no espaço real. Mas os pontos de acesso sim. E um está bem próximo. Onde? Aqui. Em Night City. Debaixo da Torre Arasaka. Vamos embora daqui. Agora. Nada disso. O que te faz achar isso? Para de se meter para eu ouvir ela. Isso vai acabar dando merda. Sente. Temos pouco tempo. Tu sabe como despertar meu interesse. Vai. Fala mais. O meu irmão. Tá sentindo esse cheirinho? Esse mesmo de merda. Cuidado para não pisar. Ele precisa ser responsabilizado pelas ações que tomou. Hum. Para mim parece que tu quer vingar o teu paizinho. Quero que Arasaka Corporation saiba da verdade. E qual é o seu plano? Yorinobu. Hanako. Hanako. So, so, você vai voltar a sua casa. Ocurenai. Yorinobu convocará uma reunião da diretoria. Os representantes de todas as facções devem participar. É a oportunidade perfeita para verem as consequências da morte do meu pai. Vou te colocar nessa reunião. Lá. Quero que se oponha ao meu irmão. Posso ser bem sincero com você? Me ajude a dar um fim no Yorinobu. E eu te ajudo a dar um fim no Constructo. Ela quer que eu mate o irmão dela. Ela quer que eu mate o irmão dela. Acabando. Realmente. Não demore. Tome uma decisão. Não precisa se preocupar. Você podia tomar um ar. Tipo, agora. Puta merda. Eu te avisei. O que está fazendo o que? O que está fazendo? Eu vou te mostrar como é se sentir preso nessa porra. Eu te perguntei. E avisei. Mas tu insiste em só cagar pra essa porra. Agora aquela puta de porcelana vai te usar no plano bizonho dela. E o que que tu tem contra? Porque era o que a gente queria. Saber onde fica. A entrada da Meikoshi? Ah. Debaixo da Torre Arasaka. E de que isso adianta? De que? De que isso adianta, caralho? Pô, tem que pedir ajuda pros nômades. A gente pode pedir uma mãozinha para o Aldecaldus. É. Olha, eu sei que você e a Panan tem um lance. Sério, eu entendo. Mas é justamente isso que faz ser uma burrice. Você não quer meter ela nessa encrenca. É, tem isso também, né? Eu já cometi esse mesmo erro uma vez. Johnny. Só me faltava essa. Vai dar PT? Ai meu Deus. Pode se acalmar. Não se mexe muito. Tá. Pelo menos é o Victor. Vick. Tu tá sentindo dor. Tô ligado. Chegou aqui delirando. Então tive que te dar uma dose de beta-haloperidon. Sensibilidade é bom. Significa que os nervos ópticos estão intactos. Como? E eu vim parar aqui? Tu chegou se arrastando. Tava só o bagaço. Deu um puta susto na Misty. Daí você só chegou empurrando o paciente da mesa. E exigiu tratamento imediato pra mim. Fala pra ele que foi seu anjo da guarda. Eu... Tava totalmente fora de mim. Eu sei. E foi bastante preocupante. Eu tô tão ruim assim? Ruim mesmo, né? Beleza. Acho que assim melhora um pouco. Tenta sentar. Com calma. Vou tentar. Acho que tô começando a melhorar. Devagar. Outra vitória. Para os livros de história. Se tu tem algo pra falar, Vick. Desembucha. Tem quanto tempo que isso tá rolando? Tu que me diz. Olhando pra você, faz pouco tempo. Na próxima, você não vai conseguir se arrastar pra cá. Vai acabar morrendo no beco. Essa é a última chance de resolver isso tu mesmo. Entendeu? Isso, fica sendo opção. É, eu sei. Alguma ideia de por onde começar? Porra, sério? Tenho que escrever pra tu? Tá nas suas mãos. Não nas minhas. Nem daquela... Coisa na tua cabeça. Então, tá vendo aquela mesa ali? Tá. O que que tem? Tá misto ali. Você vai achar a última dose de pseudoendotrezina. Presente da mist. Cansou das vozes na cabeça? Pode ir. Manda pra dentro. Vai passar tudo em silêncio. Ou... Dá os seus pulos. Dá o Sivirovski. Tem outro presentinho meu pra você lá. Bloqueadores. Tenta dar meia dúzia de passos até a mesa. Depois disso, tu tá com sua... O... O Victor é do fechamento. A gente tem mais uma chance. Vou assumir o... Não! Não! Endotrezina. Rogue. Torre Arasaka. Acho que só vai funcionar assim. Vai a merda. Johnny, eu que decido. E preciso pensar um pouco. Precisa matutar um pouco? Tá bom. Só não vai ser nesse porão. Eu, Envy. Tá falando sozinho. E agora ele tá falando mesmo. Sozinho? Que? Vai resolver seus troços. Acho que eu consigo. Nem sei como agradecer por tudo que tu fez. Vick. Só vamos tentar sair daqui antes. Vai fazer. Então falou. Vou fechar tudo. Leva os remédios. E vai fazer teu lance. Vim. Valeu, Vick. Vou fazer. Qualquer coisa, tamo aí. Sorte aí, jovem. Sorte aí, jovem. Tá, aqui. Então... Vamo lá. E essa arma aí? Amist. E aí, Vê, você... É... Pensou em voz alta? Foi sem querer. Fui mal. De verdade. Não se preocupa. Eu sei o que tá rolando. Eu sei que não vai ser fácil. Pra nenhum de vocês. Se não quiser decidir aqui, eu sei de um lugar melhor. Claro. Me mostra. Que lugar especial é esse? Já levei o Jack lá. É pertinho. O Jack? O que ele tem a ver com isso? Tu vai ver. Vem cá. Último andar. Ele fazia essa mesma cara feia. O Jack? Chega dessa merda, chica. Cancei. Olha, isso não é muito a cara do Jack. Foi há muito tempo. A mãe tinha acabado de descobrir o lance dele com os valentinos. Sério. Com a Senhora Welles de um lado e os chumbas da gangue do outro, é muito difícil tomar uma decisão. A vida não foi fácil pro Jack, mas ele teve a coragem de apostar em si mesmo. Depois que eu trouxe ele aqui. Ah, sim, é bem melhor. Ah, fresco. Tá vendo? É legal esse lugar até. Eu venho aqui quando preciso de um refúgio. Pra meditar um pouco. Ela tá dando ideia. Senta aí. Reflete sobre as merdas da vida. Valeu, Misty. Tem razão. O lugar é bom. Então, o que que o Jack decidiu aqui? Você sabe. Serei uma lenda nessa cidade. Vou deixar você sozinho. Sinta-se à vontade. Tu me assustou nessa porra, tá? Achei que tu ia atacar o foda-se. Mas, eu não taquei. Por enquanto. Sabe, era uma boa ligar pra quem tu quer dar tchau. Na pior das hipóteses. Tu acha isso mesmo? Não. Tanto faz a sua decisão. O risco é alto. Se não der bom pra gente. Só vai logo, porra. Se quer falar com alguém. A hora é agora. O remédio espera. A Panã, né? A Panã. Panã. Só quero ouvir a voz dela. Tomara que seja só pra isso mesmo, hein? Hum, e aí? Oi, Panã. Você sabe que eu era seu? Ah, legal isso. Foi mal te acordar tão tarde assim. Por isso que você ligou? Pra pedir desculpa por atrapalhar uma noite de sombra? Ih, que grosseria! Tenho que resolver um lance hoje. Vai ser tenso pra caralho. Mas não tem jeito. Que trem que é? Não rola por ligação. Foi mal. Então fecha o bico e me diz onde é que você tá. É na cidade? Isso. Tá, então senta o cu aí e me espera. Tô dando um chega aí. Tu não sacou. Eu... Não dá pra esperar. Isso tem a ver com o que você tava me contando antes? Tem, sim. Ó, uma coisa eu digo. Sempre tem uma saída. Você só precisa fazer uma coisa. Você precisa respirar bem fundo e pensar nisso todinho. Sabe por quê? Porque eu tô aqui por você. Mas... Fiz papo. Muito bem. Não deixou eu nem encaixar uma palavra. Era pra acontecer. Tu ia falar pelos cotovelos mesmo. Foi bom ter ligado. Queria eu ter tido a oportunidade. A jornada até aqui foi longa, não foi? Pensa só. Tudo começou na porra de um lixão. Hum. E aí tu tentou me matar. Essa aqui é a parada. A gente tá aqui, junto, contemplando essa vista de Night City. Eu só me arrependo de não poder ver como isso vai acabar. Nossa, valeu. Não bota nenhuma fé em mim? Em você, não. Mas não no resto. Olha... Se tu quer confiar na Panã e nos ratos de asfalto, beleza. Mas a vida deles vai ser um peso na tua consciência. E se tu aceitar o acordo da Arasaka... Bom, aí o peso na consciência é maior ainda. Galera, essa vai ser a decisão de vocês. Ok? Confiar na Arasaka ou pedir ajuda pra Panã? Tá? Tá, agora vocês decidiram votar na Arasaka. Ok? Então tá. Vocês estão com medo, dá pra não morrer. Eu também tô. Sinceramente. Dudu Floresta acabou de virar sempre com o Prime. Vamos lá. Eu acho que vale a pena arriscar com a Arasaka. Mas eu acho que eu posso fazer... Bom, vamos ver. Eu acho que a teimosinha do caralho é essa. Dei tudinho de você. Tem certeza. Depois disso, não tem volta, valeu? Bora. Tá. Só não perde a linha. Aê, na boa, tô pouco me fudendo. Tô sentindo que tu vai se arrepender dessa decisão. E na hora que isso rolar, não vou estar do seu lado. Pode ser minha última chance. Se não der certo, só quero estar lá, consciente. Te vejo dentro da Mikoshi. Bora. Tá, agora sou só eu. Cara, galera, peraí. Aquilo ali é bug? Tá vendo ali aquela luz lá tremenda? É bug de iluminação essa porra? É bug essa merda? É, né? Pô, que porcaria isso, hein? Caraca, cara. Pô, só por Deus, hein? Caramba, hein? Vamos lá. Finalmente. Eu aceito a sua oferta. Você demorou. Nesse meio tempo, meu rinogo fez sua jogada. Como assim? O meu irmão me convidou para a sua residência Ih, rapaz. Ela tá presa. Ah, é? Eu te tiro daí. Persuasão é comigo mesmo. Eu agradeço. Onde você está? No Victor, meu medicânico. Atrás de uma loja chamada Mistis Esotérica. Vou mandar alguém até você. Vão te levar para a residência. Depois vamos juntos encontrar meu irmão na Torre Arasaka. Cara, o que é para fazer com isso aqui? Não era para escanear essa merda? Eu não consigo interagir. E aí? Porra, que zoado. Quero ser o Lula das montanhas. Acabou de virar Sampo Prime. Muito obrigado. Obrigado. Bugou mesmo essa perda? Claro que tem que aparecer um bagulho para contemplar. É isso? Deixa eu ver. Não aparece nada. Não aparece opção nenhuma. Ai, puta que pariu, cara. Tá bom. Vambora. O Iago JSX acabou de virar para o segundo meio. Falei, David, está difícil jogar com tantos bugs. Watch, fala lá que está, hein. Porra, está foda. A Misty. É você, Vê? Ou... É, sou eu. Tá. E agora? Tô esperando a carona. Então entra. Espera com a gente. Já que vai esperar, tem problema se eu fizer uma leitura? Tá, pode ser. Só um segundo, gente. Atualizou o meu aplicativo do banco, tomara que não tenha cargado o aplicativo. Vou fazer a transferência aqui, rapidão. Fala um instante, gente. Pronto. Guilherme Hanoff, dê um sub pro chat. Obrigado, Guilherme. Julia Nux, 2. Vira sub pro Prime também. Obrigado, gente. Ó. O que é o seu? E vice-versa. Tá, tô pronto. Você que começa a ver. O louco. Psss. Hahaha. Mas que surpresa. Vamos analisar melhor o significado. O louco simboliza o início de uma jornada. O aviso de uma coisa nova chegando. É a criança interior, curiosa com o mundo, mas ingênua e inconsequente Parece bastante com o V antigo O mágico Uma pessoa de grande talento e carisma Um líder Parece o Johnny A carta tá invertida Isso pode significar uma tendência a vícios, instabilidade mental Tá, com certeza o Johnny É perturbado pra porra As últimas cartas são sobre o futuro de vocês O diabo Eita porra, o diabo Não tem outro baralho aí não? Mais alegre Não é brincadeira, vê Um diabo invertido simboliza subjugação, perda de controle, agressão, mal Uma luta pelo poder Eu não sei qual é o seu plano, mas pensa nisso como aviso Ah, tá E o do Johnny A lua Bom, não é tão ruim assim, né? Eu não sei, vê A lua é mistério Chegou Chegou Acho que a carona chegou Espera, esse carro É da Arasaka? Acertou Abe, Zerabe Mas vê Eles mataram o Jack E agora tu tá trabalhando pra eles? Eles não mataram, exatamente É no Chup, só melhor Não foi o Arasaka que matou o Jack Tipo assim, vamos deixar claro uma coisa A gente foi invadir pra roubar uma parada da Arasaka Não é como se o Arasaka tivesse perseguido o Jack e matado ele O Jack, eles tentando fugir, caíram e ele se feriu e tal Foi o Arasaka que mandou matar e é ele Tipo, eles invadiram o área, bicho, não é? É, quero agradecer o Hipoclorito de sódio Que virou sempre com o Prime O Barreque 10 virou sempre com o Prime Tamo junto E trair um amigo, Misty Eu vou morrer, exato Eu vou morrer, Misty Eu vou morrer Eu preciso Ah, vai, merda Não gosto mais de você, não Porra Deixa o meu saco, não Vambora Olha o Helmo, filho da puta Olha que tu tá na minha lista, palhaço Olha, deixa o meu saco, eu passo minha espada em você Anders Helman Vivo e bem, pelo jeito Achei que teus chefes te largariam em algum canto Depois daquele teu voo pra Kang Tao Pra Arasaka Tenho mais valor vivo e bem Do que ferido ou morto Eu também Então para de enrolar e me leva pra Hanako Claro A Hanako Você se lembra do que a gente conversou? Do constructo na sua cabeça E como ele afeta as decisões que você toma O mesmo constructo que na vida passada Detonou duas ogivas nucleares dentro da torre Arasaka E agora Tu e esse constructo Resolveram chegar em um acordo na Arasaka Que coincidência interessante Não é mesmo? O Johnny tá fora com beta bloqueadores E a Arasaka não tá na minha mira É simples Minha vida tá em jogo Vou ficar de olho em você Então vamos Vamos Galera agradeceu O Game Nervoso Viração com Prime O Barreak 10 Viração com Prime O Icaro SV Viração com Prime Obrigado Por que ela não ligou? Quem? A Hanako? Não entendo porque vocês, o Autazes, estão aqui Ou porque eu tô aqui Dirigindo pro senhor Fê Vai com calma, viu? Vai danificar essa porra Virei o que agora? Um chofer? Não concordei com isso Nem eu Sendo bem sincero Só cala a boca E dirige Agora a parte divertida A limusine é a Arasaka Mas vão ter guardas Depois do ponto de controle Tenta agir naturalmente Naturalmente Ou melhor Tenta manter a calma Que isso já vai se resolver Caraca, olha A mansão, irmão Tudo bom, meu amigo? E aí? Opa Posso esmagar a cabeça dele Não tô calma Ninguém pode entrar no estado Até segunda ordem Ordem direta do Yorinobu Arasaka A Hanako tá nos esperando Seja amigável E não complique as coisas, viu? Pela ordem do Yorinobu Arasaka Só pode ser brincadeira Bom, conhece o meu rosto? Sim, mas não a dele Identifique-se Não tenho tempo pra isso, senhor A Hanako Arasaka Tá esperando a gente Não se mexam Não podia ser pior O reforço já vai chegar Caraca, os carros ali Caraca, car... Puta que me pariu Puta que me pariu Tá bom O cara fala pra ele manter a calma Olha o que ele faz Você pega a Hanako Que eu cuido do VA Tô apertando o T Não notei Estou no quarto Na parte central do prédio Enders Você pega o VA Mas antes precisamos neutralizar Quatro guardas Tua quatro? Vê Entendeu? Aham Neutralizar eles Vou interferir na comunicação Para não chamarem reforços Tudo bem Eita porra Calma aí Tem zoom isso aqui? Não tem zoom Pô, ia ter que mandar um Eles sabem que estão aqui Você precisa neutralizá-los Todos eles Pô, não chega lá? Tem caimento? Como é que é? Ué Ah não Snipada Vamos lá Que eu tô sniper americano Eita Estou justamente tirando Ah, aqui Aqui Tchau Há não Não tem zoom Tchau 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 Que porra é essa? Por que que só tirou um pouco desses caras aí? Caramba, essa daqui tá longe? Cuidado, tem outros 5 guardas lá fora. E um morador na garagem à esquerda. Olha os defuntos aqui, tudo morro. Naipada fatal. Eita ele. Ah, tem esses putas aí, ó. Eles são engravidos de elite, né? É, já matei um. Arma no chão! Ah, fiquei pesado, puta merda. Calma aí. Tira aí as roupas aí, se eu tenho... Não, roupa aí, é tudo arma mesmo que tá pesando. É tudo arma porcaria, né? Ih, quero o SV. Acabou de graça com o Prime. Obrigado. Tá bom. Eu sei que você é aqui. Eu consigo sentir. Tá aqui dentro? Como é que é isso? Eu atiro através do vidro e não posso passar? Ele não passa mesmo, não? Ah, tá bom, passa. Caralho. É matar ou morrer? Caralho. Ah, bugou, bugou, bugou minha mira de novo. Puta merda. Caralho. Algo assim. Bugou a mira de novo, cara. Puta merda, cara. Por quê? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eu na po... E aí, o que eu faço agora? Eu nunca vi esse vidro que quebra parcelado, caralho. Só hipfire, hein? Acho que... Sim. Foi o último dos quadros do Yorunobu. Estou lhe aguardando. Que bagulho ridículo, cara. De novo, bugado. Estou me aproximando da residência. Ótimo. Pouse perto da piscina. Esse povo... Eu simplesmente não tive escolha. Fiz o que tinha que ser feito. Por isso que fiquei de fora, sem me envolver. Pra não ter que tomar este tipo de decisão. Mesmo assim, agora... Acredito que uma guerra começou. É... É um pouco demais, não? É... Arrumei outra espada. Ele sabe muito bem disso. É por isso que está cercado de criminosos como Adam Smasher. Era pra eu me sentir melhor? A verdade é que estamos por conta própria. Meu pai estava por conta própria. Mas criou um império. Por gentileza. Por gentileza. Vamos ver. Cuidado. Mudou. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que é a vez que o meu pai vai vi. Vamos ver. Não está um pouco cedo para beber? Bom, se ajuda a manter a calma. Mas alguém aqui tem as mãos trêmulas. Valeu. Minhas mãos estão bem. E o resto de vocês não diriam o mesmo. O resto está preparado também. Que mentira! Ele desmaiou no carro. Era cansaço. Era de se esperar. Seu sistema nervoso central está bagunçado. Sinceramente, é um milagre você conseguir andar. Precisamos de depressa. Quando resolvemos o caso do Yoronobu, veremos o que você precisa. O que você precisa do Yoronobuanni? Amém. Caramba, tem como ser mais lento isso aqui? Pô, dá pra ir lá, dar mijada, voltar, pedir o iFood. Caralho, cara, olha o tempo que tá demorando isso, cara. Você já preparou tudo? Quase. Bora. Esse aqui é o FnaticShipXD, virou sempre com o Prime. ArthurAvin, virou sempre com o Prime. Obrigado. Puta que pariu. Ele vai conseguir? Ele precisa. Vai ficar tudo bem. Por aqui. Você não vai ter outra chance. É? De que? De me falar o seu plano. E se eu não tiver nenhum? Não me faz de bobo, Hanako. Uhum. Você e o Takemura tiveram um plano para o dia do desfile. Interessante. Um segundo depois, nada sobrou dele. Mesmo assim, cá estamos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque às vezes, você precisa olhar a verdade nos olhos. Pois é. Foi o que eu acabei fazendo, graças a você. Você tem um olhar bem sincero. É assim que você quer influenciar o Conselho da Arasaka? Comigo olhando para eles? A arma está preparada. Se o meu charme não rolar, vamos a um método mais aprovado. Já entendi onde você quer chegar. Você verá. Assim como todos eles. Pra onde vamos? Esse é um dos segredos mais bem guardados da Arasaka. Peraí, isso é o... Escritório do meu pai. Réplica fiel do original em Tóquio. Ele mandou fazer um em cada sede da Arasaka no planeta. Todos os mínimos detalhes. Todos os objetos. Como se ele pudesse andar cegamente. É assim que ele é. Meticuloso. Exigente. Era. O que você disse? Quis dizer que era. Símbolos significam mais do que você imagina. A questão é se os líderes da facção continuam leais aos valores da Arasaka. E se tiverem a coragem de admitir os erros deles. E quais são as chances disso rolar? Maiores do que você imagina. Venha. Vamos lá. Vamos lá. Estamos descendo. Já falei. A Mikoshi só pode ser acessada por uma sala debaixo da Torre Arasaka. Antes de interrompermos essa reunião, temos que fazer mais uma coisa. Hã? Tô sentindo que você não tá me contando a verdade do que tá rolando. Porque não estou contando toda a verdade mesmo. Eu sou precavida. Achei que existia confiança entre nós. Já parece. Existe uma confiança entre nós. Por isso que você está aqui. Apesar de que, antes, assim que você me sequestrou, procurei a ajuda dele. Olha só. Não foi eu que sequestrei, tá? Foi o Takemura. Quem? Cadê o Takemura falando nisso? A gente não sabe o que houve com ele. Se morreu, se não morreu. Meu pai. Como? O escritório não foi a única réplica que ele fez. O quê? O quê? Então, o pai, o Saburo... Olha... Ele fez outro réplica. Ele tá vivo ali dentro. Olha ele que loucura, hein? Pois é. Foi mal. Roubei realmente. Ai, caralho. De azar. Ainda mais, a mulher. Ainda mais, a mulher. Agora, o seu filho te matou, né, bro? Como é? Como é? Nunca concordei com isso. Eu não podia revelar nada até agora. Ah, porra nenhuma. O pai tá vivo. Pera, ele foda-se. Por que eu tô aqui? Por que? Sim. Garas. O que é isso? 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 Vai começar. Oton Sama. Acabou. Podemos ir embora. Vamos passar daqui.